Essa questão do 5, 8, do 10, né, do jogador ser dinâmico, o Bruno, pra mim, ele não tem característica de jogar como um meia central à frente de dois volantes. Mas aí que tá, mas sem Neymar. Certo, sem Neymar. Essa formação sem Neymar, porque o Neymar muda isso. A posição do Neymar hoje é essa, ou, de acordo com um time muito bem organizado, ele pode até fazer um falso 9 ali, né, se tiver uns movimentos bem coordenados. Porque, por exemplo, agora na seleção, eu quero um jogador que atue assim, vai lá e convoca. Eu quero um jogador que atue de uma outra maneira, ele vai lá e convoca. O clube não. O clube, ele chega e tá o elenco montado. E em várias vezes, sem poder até pedir contratação. E qual será a formação da seleção brasileira pra enfrentar a Inglaterra neste sábado? Comentaristas analisam qual a melhor formação dos jogadores que debatem sobre a possível escalação de Dorival Júnior. Qual a posição fica melhor pra cada jogador? Deixe seu joinha, seu gostei, se inscreva pra ajudar o canal a crescer. E vamos ao debate sem enrolações. Créditos deste vídeo ou Redação Esporte TV. Pelo menos no fim, ele restringiu o meio-campo. Se eu jogava, eu jogava no meio. Porque daqui a pouco tava disso. Centro-avante, lateral. Precisa de mim na zaga, eu tô aí, professor. Eu acho que nem botava ele de zagueiro, às vezes. É verdade, é verdade. Na verdade, quando diz que pode jogar de 5, 8 e 10, ele tá querendo jogar. Então, acaba tentando ampliar a oportunidade dele. Mas a gente sabe que nem todo jogador, nem todo jogador tem a capacidade de ser 5, 8 e 10. Mas eu acho que tem um tema que aparece aí, nas duas entrevistas, e que vai na linha do que os jornais estão trazendo hoje sobre seleção brasileira. A cobertura da imprensa sobre essa preparação da seleção aponta para o fato de que ninguém tem cadeira cativa com o Dorival Júnior. É um começo de trabalho. E, claro, embora ele tenha jogadores com passagem pela seleção, no grupo, com rodagem, que disputaram a Copa do Mundo, ele tá começando do zero. Então, quer dizer, tem, principalmente nesses anistosos com muitos desfalques, né? A gente tá falando aqui da posição 5, seria do Casemiro, né? Se você olha para uma seleção brasileira convocada hoje, vamos montar um time, o Dorival chegando, né? E o ataque diz que ele já tem um time na cabeça. Mas, provavelmente, esse time tinha ali o Casemiro, como 5. Agora não tem mais, né? Quem é a segunda opção? Sabe, a briga tá aberta. Até para um não especialista, né? Até para um 8 que vire 5. Até porque, tanto o Douglas, quanto o Bruno Guimarães e até mesmo o João Gomes, em jogos das suas equipes na Premier League, já fizeram essa função de primeiro homem. Inclusive, o Douglas é quem tem feito há mais tempo e com o melhor nível. O Douglas, para a gente só pegar essa temporada, ele tem 10 gols em 10 assistências em 42 jogos. E jogando, muitas vezes, como primeiro homem de meio campo. É claro que, às vezes, os laterais não avançam tanto, então isso dá mais liberdade para o primeiro volante sair para o jogo. A seleção inglesa isso acontece com o Declan Rice também, que é um jogador que atua no Arsenal como primeiro volante e está toda hora no ataque, finalizando, dando assistência. É uma tendência do futebol inglês nesse momento. Mas, para mim, o Douglas é um absurdo ele não ter ido à última Copa do Mundo, por tudo aquilo que ele já vem jogando há algum tempo. Joga muita bola, estava melhor que o Fabinho no período da última Copa do Mundo e hoje está melhor que o Casimiro. É claro que, assim, quando a gente fala do Dorival, que ele tem um perfil mais conservador, quando ele chega para iniciar um trabalho, ele não chega alterando tudo. Então, esse debate é bom, Barreto, porque se tivessem disponíveis Casimiro e Neymar, por exemplo, eu acho que só tinha uma vaga no meio campo da seleção. Se tivesse, porque talvez essa vaga seria do Lucas Paquetá, se ele pensar em jogar com três homens no meio campo e três atacantes. E seria o meio campo de 22, né? Seria o meio campo de 22. Isso. E é meio que um perfil dele. Geralmente, o que o Dorival faz? Ele chega nos clubes e ele não promove mudanças drásticas de cara. Ele primeiro dá uma oportunidade a quem estava, mesmo se esses jogadores não estiverem no melhor momento. E acho que ele faria isso na seleção. Só que essa circunstância acabou gerando isso. Vamos chamar o Alexandre Lozete para se juntar a nós. O Lozete que acompanhou um pouquinho mais de perto a chegada do Dorival em São Paulo, por exemplo. Onde ele também procurou preservar alguma base do trabalho anterior, mas, obviamente, né Lozete? Todo treinador tem suas próprias ideias e vai implementando com o tempo. Bom dia. Bom dia, Barreto, Aielo, Coutinho. Prazer estar com vocês. Eu acompanhei as duas chegadas do Dorival, até mais de perto, ainda em 2017, quando eu estava um pouco mais atuante ali na cobertura diária do clube. E, de fato, ele é um treinador que não faz mudanças radicais, mas eu acho que comete-se uma injustiça com o Dorival. Uma injustiça recente, mas que já alcançou grandes dimensões pelas conquistas que ele teve, que é a de dizer que ele faz o simples quando ele chega num clube. Primeiro que fazer o simples é um mérito. Não é simples. Primeiro que não é simples, exatamente. No Flamengo falou-se muito disso porque simplesmente aliou-se a ideia de fazer o simples à realidade de colocar os melhores jogadores em campo. O Bruno Henrique teve a lesão e ele conseguiu, a partir da lesão do Bruno Henrique, aliar, juntar o Gabriel e o Pedro no ataque, algo que os outros treinadores ainda não tinham feito. No São Paulo ele foi encontrando, principalmente ali, um posicionamento do Rodrigo Nestor. Ele fez uma mudança que acabou sendo significativa ao longo da temporada, mas não são coisas simples, ao contrário do que pode parecer. Voltando um pouquinho no debate anterior, que também esbarra nesse, eu estava ouvindo vocês falarem sobre a questão dos meio-campistas. Olha que curioso, em 2014, depois da Copa do Mundo, quando o Brasil perde da Alemanha e sai o Felipão, vem o Dunga, eu bati um papo com o Tite. O Tite estava desempregado ainda, era o ano sabático dele e ele achou que fosse assumir a seleção brasileira depois daquela Copa do Mundo. E eu lembro dele me dizer exatamente assim que ele não tinha mais sentido no futebol atual, quando você vai anunciar uma convocação de seleção, você dividir os meio-campistas, como se fazia antigamente, entre volantes e meias. Ele falava, não, hoje em dia esse papo não cabe mais, hoje em dia todo mundo é meio-campista. E foi o que ele adotou quando ele assumiu realmente o cargo em 2016, porque claro que em relação ao que a gente tinha antes, e pegando o gancho do Bruno Guimarães falou, não é que hoje todo meio-campista pode ser 5, pode ser 8 e pode ser 10. Mas o 5 constrói muito mais do que antigamente e o 10 marca muito mais do que antigamente. Então você tem uma aproximação de funções e aí você encontra de fato jogadores muito versáteis nessa seleção, o que indica ao Dorival várias possibilidades, você pode montar esse time com 3 meio-campistas ou com 4 meio-campistas e aí de repente até reeditar um losango que ele fez no Flamengo, fez em alguns jogos do São Paulo e poderia fazer na seleção com o Vinícius e Rodrigo sendo dupla ou com um dos dois e o Richarlison. Só que o Bruno Guimarães por duas vezes na coletiva dele citou os pontas e numa delas ele disse o Dorival, o Diniz gostava de jogadores todos do mesmo lado da bola, o Dorival prefere tentar usar os pontas no um contra um, no mano a mano. Eu não sei se isso quer dizer que nos treinos realizados até aqui ou nas conversas o Dorival já mostrou a possibilidade ou enfim já ensaiou o time tendo o Vinícius de um lado, tendo o Rodrigo de outro e tendo um centroavante que se o Richarlison tiver em condições ideais acredito que seja ele. É, o Dorival tem essa característica também de procurar adequar o material humano que tem em mãos ao sistema tático, não ter uma coisa engessada, eu gosto de jogar assim e os jogadores tem que se enquadrar. O Flamengo é o melhor exemplo, o losango no meio-campo não tinha sido feito com essa geração de jogadores do Flamengo. Mas agora é feito para encaixar Pedro e Gabigolos. E Everton Ribeiro também numa função mais central, sem ter que ocupar um espaço tão grande do campo. Mas olha só, eu acho que a gente faz essa avaliação, essa observação do trabalho do Dorival em clube. Claro. Seleção muda o... Não, em... Porque na seleção você pode escolher os seus jogadores. Isso, então a gente não sabe agora, a gente não sabe agora, a gente não sabe agora o seguinte, se de fato é um objetivo dele, um pensamento dele sobre futebol, porque por exemplo, agora na seleção, eu quero um jogador que atue assim, vai lá e convoca. Eu quero um jogador que atue de uma outra maneira, ele vai lá e convoca. Clube não. Clube, ele chega e está o elenco montado. E em várias vezes, sem poder até pedir contratação. Mas também pode ter uma avaliação no seguinte sentido, o que o Brasil produz hoje de mais relevante no futebol mundial? Não são os pontas? São. São. Jogadores que estão se destacando assim, né? O Vinícius e o Rodrigo jogam pelos lados no Real Madrid, eles são talvez, não sei se eles são os dois principais jogadores dessa convocação, mas estão entre, né? Jogadores que estão se firmando, né? O Savinho, o Rafinha que já jogou a Copa do Mundo. O Martinelli. O Martinelli, que não está na convocação, mas porque está machucado. Antônio, tem essa característica. Então assim, talvez o Dorival esteja olhando para o cenário do futebol internacional, pensando assim, poxa, tem muito ponta nas minhas convocações. Então, vou formar um time baseado no jogo dos pontos. Você premia a questão da qualidade técnica, o material humano que você tem com relação a talento, né? Não é o material humano que já está lá, como a Ello disse. Você pode escolher, ele pode escolher. Mas de qualquer forma, ele olha para esse cenário da escolha e pensa assim, poxa... E acho que tem também um cenário muito promissor a Ello, desses jogadores de primeira linha de meio campo mesmo, né? João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, André. Fazemiro se recuperando, André, né? Tem outros nomes também que a gente pode colocar dentro disso. O próprio Paquetá fala essa função também. Claro, claro. Não tem a necessidade. E aí, talvez, juntando essas duas coisas... Já dá para pensar no time. Não necessariamente em nomes, mas em esquema tático. Mas com dois volantes alinhados, vocês acham? Acho que não. Saindo para o jogo? Acho que o tripé de meio campo. Vai ter um cara mesmo assim. E aí entra aquilo... Até o Lozet estava citando bem essa questão do 5, 8, do 10, né? Do jogador ser dinâmico. O Bruno, para mim, ele não tem característica de jogar como um meia central à frente de dois volantes. Mas aí que está. Mas sem Neymar. Certo. Sem Neymar. Essa formação sem Neymar. Porque com o Neymar muda isso. A posição do Neymar hoje é essa. Ou, de acordo com um time muito bem organizado, ele pode até fazer um falso nove ali. É. Se tiver uns movimentos bem coordenados. Mas num time que não tem treino, num time que está iniciando, o Neymar é o 10. É o 10. É o ponta de lança. É o cara contra o centroavante. O meia com liberdade para atacar. Isso. Diferente da seleção que vai jogar agora esses dois jogos. Em que o 10 não vai ter essa função do Neymar. É. Eu acho até que o Paquetá, ele consegue fazer essa função, mas o melhor dele não é essa função. Não é. Eu acho que o melhor do Paquetá é jogando ao lado de um outro meia. Sim. E aí, quando a gente fala meia, pode ser um jogador que as pessoas tenham aí na casinha de volante, né? O Bruno Guimarães pode fazer essa função. O próprio Douglas Luiz, o João Gomes faz muito bem essa função, né? Um volante mais central e o outro jogador ao lado do Paquetá. E aí, pode ser qualquer um desses três que eu citei. E assim, eu acho que é bem o estilo mesmo, né? Do Dorival em ter pelo menos um volante. Ou seja, assim, haja vista o fato dele ter convocado o Casimiro. Porque, de certa maneira, é um jogador para atuar nessa posição. E aí, assim, eu acho que você pode ter outros jogadores para fazer essa função do cinco, mas que ele tenha como primeira... Por exemplo, a gente viu o João Gomes fazer isso muito no Flamengo. O João Gomes era um jogador no Flamengo que marcava. O André faz isso no Fluminense. O André é um jogador de marcação, quando o Fluminense, por exemplo, é pressionado, é atacado. E quando o Fluminense tem a bola, tem a posse de bola, ele inicia a construção de jogada. Já tem um pouco de diferença, por exemplo, em relação ao Casimiro. Mas os dois entrevistados de hoje podem fazer essa função. Podem, podem. Tem feito nos clubes, inclusive. O Bruno Guimarães, há mais de uma temporada, ele é o primeiro volante do Niu Castro. Muitas vezes joga com uma linha de cinco. Então isso minimiza a questão de coberturas na última linha de defesa, que o primeiro volante tem que fazer com o jogo com uma linha de quatro atrás. Mas joga ali na frente da área, protegendo a frente da área. A verdade é que, ao longo dos anos, se convencionou que cinco e oito, apesar de serem jogadores de meio campo, eram diferentes. O cinco era o jogador totalmente de marcação, totalmente de destruição, e o oito era o primeiro jogador de construção. Agora não. Agora você pode ter um cinco, que seja marcador que inicie uma construção de jogada, e o oito que marque e também defenda. Hoje o primeiro jogador de construção é o zagueiro, é o goleiro. É isso. Dependendo do time, do adversário, das estratégias do jogo. E aí sem fazer comparações, mas já fazendo, porque é inevitável a gente fazer esse tipo de comparação. A gente tem visto alguns jogos do Fluminense, por exemplo, em que o jogo termina, por exemplo, foi assim contra o Flamengo no segundo jogo. O Fluminense termina o jogo com o Flamengo, tendo Lucume, de lateral direito, Martinelli, André e Diogo Barbosa, na primeira linha de quatro. Se a gente for analisar assim, quem é quem dá posição? O Lucume não é lateral direito? Só o Diogo Barbosa. Só o Diogo Barbosa. Então assim, o Diniz, a gente está analisando a seleção brasileira e vendo o setor de meio campo. Talvez o Diniz já esteja um pouco mais à frente e com raciocínio de fazer isso, por exemplo, na primeira linha de marcação. De trazer jogadores que não sejam somente... Porque assim, não, gente, zagueiro só marca. Não, o zagueiro não marca não. E aí o Coutinho acabou de falar. Tem time que já inicia a construção de jogada com o zagueiro agora. Zagueiro para iniciar a construção de jogada precisa ter o quê? Qualidade de passe. Aí eu acho que entra essa questão do Fluminense nesse jogo especificamente porque o Felipe Mielo estava fora já pela questão física. O Thiago Santos não tem essa característica. Quando o Nino jogava, o Nino sempre estava em campo. Sempre terminava as partidas porque ele tem essa característica. Vai lá, Lozé. Não, mas eu só ia dizer o seguinte. Hoje é impossível você querer montar uma seleção brasileira e não passe por ter zagueiros que consigam construir. É, não tem como. A gente está falando... A gente pode até citar qualquer exemplo de clube brasileiro, até mesmo do Fluminense, que é quem tem mais frequência de colocar jogadores de outra posição, volantes jogando como zagueiros por causa do Diniz. Mas aqui é um outro nível de futebol e de enfrentamento. Não dá para pensar em convocar uma seleção brasileira e montar uma seleção sem ter um zagueiro que você vai confiar nele absolutamente para trocar passe, para construir, para achar um passe por dentro. Acho que a questão da zaga vai deixar o Dorival numa saia justa porque, para mim, é muito evidente que com esses convocados a zaga titular tem que ser Bremer e Beraldo pela experiência europeia do Bremer, por já ter ido a uma Copa do Mundo, por ser o único que já jogou pela seleção brasileira, embora poucos jogos, só três, mas foi a Copa. E aí o Dorival vai ter que explicar se ele fizer isso, por que o Murilo estava na convocação original, por que o Fabrício Bruno veio no primeiro corte e o Bremer, que foi o último a chegar, vai ser escalado como titular. Mas, para mim, essa é a zaga que ele tem que escalar. Para mim também. O Fabrício Bruno que traz essa dificuldade aí com ele, né? Um zagueiro que tem muita velocidade, capacidade de recuperação, mais na hora que é para sair com a bola. Eu acho que ele não tem esse nível de exigência, né? É por isso que a gente bate tanto nessa tecla da diferença entre o futebol brasileiro e o internacional. O André é um excelente falante, mas para mim, por um nível de seleção brasileira, ele tem que se provar num grande campeonato lá fora. Claro. Para mim isso é nítido, porque o nível do futebol que se pratica aqui é muito diferente do nível de seleções numa Copa do Mundo. Ah, aí tem muita gente que diz, ah, mas o goleiro da Croácia jogava lá no clube grande da Croácia e pegou pênalti contra o Brasil na Copa. Vai ver quantas Champions League esse cara tem nas costas enfrentando grandes equipes da Europa. E aí é um caso em meio a vários outros que vão para o outro lado. Essa questão da zaga que o Lozete levantou realmente é algo que eu estou muito curioso para ver. Porque para mim o Bremer deveria estar na lista inicial, na lista original para mim. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer deveriam estar. Também. E aí a última vaga ficaria entre Iberaldo e o Murilo ex-zagueiro do Corinthians. Esses seriam os quatro zagueiros principais da seleção brasileira para mim hoje. E aí o Dorival foi colocando outros nomes à frente desses em que nesse momento tem pouquíssima experiência para esse nível de enfrentamento. A gente estava falando do meio campo aqui de Premier League. Seja qual for a formatação. Todos eles. Pode ser Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Paquetá. Pode ser Douglas Luiz, João Gomes, Paquetá. Pode ser o João Gomes e entrar o Bruno Guimarães. Pode ser o Paquetá e jogar os três volantes mais específicos ali. Todos eles têm rodagem, têm bom nível, têm futebol de qualidade apresentado da principal liga do mundo. Na zaga a gente já não tem isso. Inclusive até o Beraldo que é um zagueiro de muita qualidade para mim está há bem pouco tempo na Europa. E joga um outro campeonato, jogou algumas partidas como o lateral esquerdo também. Então é algo realmente preocupante para esse jogo o miolo de zaga da seleção brasileira. está então mais um duelo sobre as escalações do Brasil, sobre quem vai ocupar tal posição e vamos ver sábado como que a seleção vai se sair. É isso aí. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma moral. Até o próximo vídeo. E aí